E a meta de déficit, déficit zero? Ah, minha coluna de amanhã na Folha, que vocês sabem muito bem. Larissa, agora eu vou perguntar para você. Sim. Essa coluna é o quê? Uma das melhores. Uma das melhores que eu já escrevi. Sim. Ô, Valeu Bene, está chique. Tem até uma citação de um livro do Hegel lá com trecho e tal. Bonitinho. É. A gente gosta aqui de falar um pouquinho de teoria também. E estou falando desse negócio de déficit, de receita, de despesa. Ah, vamos lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu nesta quinta que será difícil aumentar a arrecadação no valor necessário para zerar o déficit nas contas do governo em 2024. Segundo ele, as medidas para aumentar receita serão enviadas ainda nesta semana ao Congresso Nacional. Ontem, em audiência da Comissão Mista de Orçamento, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, estimou que serão necessários 168 bilhões de reais em receitas para zerar o déficit das contas do governo em 2024. Haddad, em coletiva de imprensa, disse que o esforço não é só do governo, mas também do Congresso. Nós não estamos negando o desafio. Nós não estamos negando a dificuldade. O que nós estamos afirmando é o nosso compromisso. Compromisso da área econômica em obter o melhor resultado possível. Obviamente que levando em consideração a opinião do Congresso Nacional, que é quem dá a última palavra sobre esse tema. Mas eu creio que há um engajamento muito grande do Congresso até aqui com as medidas que estão sendo endereçadas ao Congresso. E não são medidas fáceis para o Congresso deliberar. E ele está certo, o Vale BN. Oi. O Banco Central tinha meta de inflação, né? Tinha meta de inflação. Até agora não chegou ainda. Por um acaso, a cada vez que não chegou, se pediu a cabeça do presidente do Banco Central. Olha aí, não atingiu a meta, tá vendo? Não atingiu a meta. Porque não depende só dele. Se não se conseguir o déficit zero já no ano que vem, mas se zerar mais adiante um pouco, num outro intervalo, já não fica bom. Agora, conseguir a receita, de fato, não depende só do governo. Ou depende? Há coisas aí que precisam ser aprovadas. E como eu disse no começo do programa, há representantes gloriosos da oposição que tentam sabotar até os esforços mais óbvios para se conquistar receita. Que é o caso do CARF, por exemplo. Que é um conselho que fica ali, que arbitra sobre pendências fiscais, gente que está devendo imposto. E no governo Bolsonaro, tinham feito o quê? Ah, metade, o CARF. O CARF já é metade de gente da receita, do governo, da fazenda, e metade de representantes, de contribuintes. Quando empatava uma questão, antigamente, era o voto do representante do governo, do presidente do conselho, que dizia, se vai pagar ou não vai pagar. Aí falaram, não, se é empate, fica a favor do contribuinte. E aí, simplesmente, quase que zerou a arrecadação. O governo perderia 60 bilhões de arrecadação. Então, não acho que vai recuperar tudo, porque o texto aprovado ainda permite recurso. Enfim, tem ali um monte de atenuantes. Agora, o governo tem que ir atrás do dinheiro. Conseguir ou não conseguir, não é uma medida do sucesso do Ministério da Fazenda ou do governo. Também é do Congresso. Quando você mantém a desoneração da folha de pagamento, como se manteve, para 17 setores, você tira 9,4 bilhões de receita. Se prosperar a desoneração da folha de pagamento para as prefeituras, mais 7 bilhões e pouco. 17 bi. Então, assim, não dá para tirar a receita do governo e depois dizer, está vendo? Prometeu zerar, não vai zerar. E é aí que entram os falsos liberais. Porque os liberais, de verdade, hoje, minha querida Larissa, meu querido Vólio Beni, não lotam uma Kombi. Como essa metáfora é velha e antiga, eu fiz o quê, Vólio Beni? Atualizei a metáfora. Não lotam uma Kombi elétrica. Um liberal de verdade. Porque o que você tem é um bando de reacionários que fica mantendo desonerações absurdas. Eu sou justo. Quem começou com essa coisa de desoneração de folha de pagamento foi a Dilma, em 2011. E eu tenho a impressão de que não acaba nunca mais. Aí você tira 9,4 bilhões aqui, tira mais 7 bilhões ali e diz, se vira aí. Se vira como? Aí os reais já dizem, corta a despesa. De onde? Ah, faz uma reforma administrativa. A reforma administrativa, ainda que se fizesse aquela, que vem lá, aquele texto, herdado do governo Bolsonaro, não corta a despesa agora, queridos. Não. É coisa para o futuro. Cortar agora de onde? Ah, também quem manda o Lula fazer Bolsa Família? Ah! Nesse valor. Ampliou. Ah! Quem manda retomar minha casa, minha vida? Ah! O farmácia popular? Ah! Agora, a hora que toca em isenção, a hora que toca em subsídio, aí não... Opa, não, peraí. Ah, 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 ah. Isso também não. São escolhas. E aí não adianta. Eu estou lembrando uma personagem lá da Ilíada, de quem eu já falei aqui uma vez, o Tercites, o Tercito. Momento cultural. A depender da tradução. Que era, assim, eu gostado que tenho duas leituras sobre ele, sabe, Valeu Benio? Ele é um homem do povo, o primeiro homem do povo que apareceria num texto, apontando os problemas. mas, diz o Hegel, não. Ele era só um ressentido perverso. Que é o sujeito que fica aí, tá vendo? Não conseguiu. Não falei que não ia conseguir? Ah, 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 foi derrotar de novo. Não conseguiu. Como se não conseguir? Como se não conseguir fosse, assim, ah, bem feito para o governo. Não conseguiu, mas bem feito para quem, Carapálida? Para quem, Carapálida? E outra, se vocês sabem onde é que faz corte, digam, escrevam um texto. E depois levem para o Congresso Nacional para ver se o Congresso topa. Para ver se aceita ficar com aquela marca. de que cortou um benefício social, eu lembro que na era Paulo Guedes se discutiu até de mudar o SUS. pré-pandemia, depois veio a pandemia. Então, se você atacar os direitos sociais, talvez seja possível. E o governo mandou os pilares ali do orçamento. Vamos lá, 27. O governo federal enviou ao Congresso a proposta de orçamento do ano que vem, prevendo que o salário mínimo suba para R$ 1.421,00 em 2024, um aumento de R$ 101,00 em relação ao valor atual de R$ 1.320,00. A proposta considera a nova política permanente de valorização do salário mínimo já aprovada pelo Congresso. E o valor está previsto no projeto de lei orçamentária anual. Ah, quem manda aumentar o salário mínimo? O salário mínimo, na verdade, é uma política de distribuição de renda, dado o número de pessoas que distribuem o mínimo, muito mais efetiva, inclusive, para a economia do que até Bolsa Família. Eu sei. Esse negócio de dar prioridade para a pobre irrita muita gente. Agora, quem tem de fazer a eleição de casa, então tem que dizer, ah, tem que cortar aqui, tem que cortar ali. Tem que lembrar de uma outra coisa. Tem que lembrar quem foi que ganhou a eleição. E quem ganhou a eleição foi o Lula, não foi o Bolsonaro.